Me chora pra dançar que eu vou Hoje eu vou cantar de amor Escuta o coração do vosso amor e confusão Provoitado a uma distância dele que ele é grigoso Hoje o pessoal, quem vê esse cara na contrapalma O acostamento leva um susto do caralho Eu levaria Fica tremendo a hora Tá travado Tá sem limpo Não adianta porque vocês... Gasta a bateria do seu celular do... Liguei de novo? Ah não Ele liga aqui, tem uma abertura aí na filmadora Tem uma abertura Música Música